Ah, meu Deus do céu, galera, a ponta da vara. Ia dar o rei do frito, hein? E aí, galera que curte o canal Parênteses da Pesca, bora. Hoje não é bora pescar, não, é bora tentar pescar. Pessoal, olha a situação aonde que eu tô aqui, ó. Galera, deu uma chuva tão forte aqui na nossa região que faz dez dias que eu não venho aqui na ceva. E tô retornando aqui, ó. Olha pra vocês verem, ó. Ainda bem que eu comprei a bota de cano longo, ó. Olha pra vocês verem. Não tem condição de parar aqui, pessoal. Olha, tá atolando. Olha o tanto aí, ó. E eu tô retornando aqui na ceva, pessoal. Depois de um certo tempo aí, alguns dias, vim trazer maltrato e tentar dar uma pescada, mas me deparei com isso daqui, ó. Olha pra vocês verem aonde que a água passou aqui, pessoal. Olha a altura. Pra vocês terem uma noção da onde tá o barranco até aonde que essa água subiu. Depois, se eu não esquecer no final do vídeo, porque eu vou mostrar pra vocês. Mas conversando com o dono do sítio aí pra cima, ele falou que o rio subiu mais de sete metros de altura, pessoal. Mais de sete metros de altura. Então, eu tô retornando aqui. Vou tentar colocar o material na água aí. Não sei se eu coloco o mulinete. Vou ver. Porque, olha, tá impossível de parar em pé aqui nesse barro aqui, ó. Impossível, pessoal. Impossível. Vou tá jogando um trato aí, vim trazer mal a ceva. E vamos ver se a gente consegue pegar uns peixinhos pra vocês aí de barranco. Trouxe fogãozinho, trouxe tudo pra fazer um frito. Mas aqui sem chance de fazer, viu? Só se subir pro meio do pasto, lá se pegar alguma coisa, subir pro meio do pasto. Trouxe aqui, ó, um trato, uma quireira, uma ração de coelho. Vou tá jogando aí, colocar mal milho. E vamos ver o que a gente consegue fazer pra vocês. Mas isso daqui, ó, vai muitos dias pra esse barro secar. Pra gente conseguir voltar a pescar aqui, viu? Dessa vez, meu Deus do céu, vamos ver o que a gente consegue fazer, ó. Tentar mostrar pra vocês lá pro lado de baixo do barro. Pro lado de baixo, não sei se vocês conseguem enxergar do lado do rio. A altura que a água passou, viu? Meu Deus do céu. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Eu vou colocar uma minhoquinha aqui, pessoal. Não vou mentir pra vocês. Já estourou o primeiro anzol, já. Na varinha telescópica aqui. Eu não vou colocar molinete na água. Sem chance, pessoal. Sem chance mesmo, tá? Difícil de ficar em pé aqui nesse barro aqui, atolando mesmo. Muito liso. Tentei a ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui pra vocês. Só se for na varinha telescópica e tratar a ceba mesmo. Hoje eu peço desculpa. Não vou colocar porque tá impossível ficar em pé nessas barrancas aqui. Meu Deus do céu. Foi muita chuva. E essa... E faz uns dois dias já que giou, pessoal. Giou aqui na região. A água tá muito fria. Mas a gente, mesmo assim, vai tentar na varinha telescópica, viu? Passou o primeiro lambarizinho aqui na ceba, ó. Esse é bruto, hein? Olha. Meu pai do céu. Olha o tamanho desse, pessoal. Olha o tamanho desse lambari. Aí dá gosto, hein? Nem guardei outro, ó. Mais um, ó. Ó. Mais um bruto, pessoal. Tá aí, ó. Tá. Perdi a puxada, hein? Fez todo lambari aqui. Outra vez eu peguei bastante cará, né? Pra você ver como é que é as coisas. Mas depois que deu essa chuva aí, pessoal. Pensei que eu tinha enchido tanto assim não, viu? Acabou aqui com o lugar, viu? Acabou, acabou mesmo, ó. Pessoal. Uma boinha, pessoal. Meu Deus do céu, galera. Ô, rapaz! Saiu o primeiro bruto, pessoal. Olha que beleza. Tá aqui o nosso primeiro carazão. Tá aí, ó. Vou pegar mais. Vai, boinha. Ó a ponta da vara, pessoal. Vai, boinha. Ô, pessoal. Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. Mas vou falar pra vocês. Tá atolando cada vez mais aqui, viu? Daqui a pouco a bota sai do pé. Tá aí, ó. Arrumar um carazinho pro outro. Hum! Olha aí, ó. Joaninha. Joaninha, Joaninha, Joaninha. Vou tirar o anzol dela aqui. Solta, vai. Crescer, vai. Pessoal, vou deixar um link num canal de um amigo meu aí. Do Zeniro. Um canal muito top. Pescaria a raiz, pessoal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. O pessoal tá se inscrevendo aí. Nosso amigo Zeniro. Mais um lambari. Bonito, viu? Vamos pra... Um namorado aí. Ela gosta de lambari. Pregador. Venha. E eu só não vou colocar molinete que nem eu falei pra vocês. Porque, olha, a gente tá pisando pra ir pra cá. Esse barro tá impossível. Cada vez mais tá afundando. Então, por isso que eu não vou nem colocar os molinetes. Hoje vai ser só pescaria só com varinha de mal mesmo. Ó! Ó! Cada vez mais tá ficando impossível de ficar aqui. Eu tô acabando de colocar, ó. Pra vocês, ó. Tanto pisotear aí. Não tenho o que fazer, ó. Não tenho o que fazer, ó. Cada vez mais tô acabando de colocar aqui. É pescar um pouco, pessoal. Como eu falei pra vocês, ó. Um lambarizão bruto aí. Tentear pegar alguma coisa pra levar pra casa. Não tem aonde eu parar. Não tem. Se eu for pro outro lado o rio é pior. Se eu descer mais pra baixo é pior. Se eu voltar pra cima é pior. Porque não tem. O rio subiu tanto. Sete metros pra cima do nível dele normal. Então, ele pegou por dentro dos pastos aí e trouxe muito desse barro. Então, tá complicado. Não tem aonde que a gente ir. Nem vou colocar molinete nem nada. Só varinha telescópica mesmo. Pescar mais um pouco aqui. Ver o que eu consigo deixar o trato e sair daqui. Porque senão eu vou acabar mais com o local ainda. É o que acontece. Depois, se amanhã ou depois chove o que vai acontecer? Essas valetas aqui que eu pisoteei vai encher tudo de água. Vai ficar pior ainda pra gente vir aqui. Entendeu? Isso aqui era grama. Pra quem viu o outro vídeo era pasto isso aqui, ó. Mas olha aí o jeito que tá ficando. Tanto eu pisotear. E esse barro aí, pessoal. É por causa da usina, viu? Alaga tudo. Aí depois, quando ele solta abre as turbinas desce tudo pra baixo e desce a sujeira aí, ó. Por isso que ficou desse jeito aí. Aí, ó. Mais um. Ah, meu Deus do céu, galera. A ponta da vara. Eita, parece que é uma joana grande. Ah. Pensando que era um caralho uma tilápia bonita. Essa aqui já. Dá pra fazer um filézinho da bicha. Tá aí, ó. Joana. Mais um lambari broto, ó. Tá aí, ó. Opa! Ah, bichão. Vem aqui, pô, pai. Rapaziada, hoje ia sair aquele frito top, hein? Hoje ia dar um fritão bonito de caralho lambari, hein? Mas fazer o quê? Tá aí, ó. Mais um broto. Borrinha vai bem devagar. Ah! Não era caralho de volta. Pra mim que era a Joana. Quando ela começa, daquele jeito demora pra puxar. Pode saber. Vou mostrar pra vocês aqui só a quantidade que a gente já tinha pegado já, ó. Esse carinho hoje vai ser bem curto, né? Olha aí, ó. Só pra vocês verem, viu? Mais que nem eu falei, ó. Sem condição. Tô acabando com o local da selva aqui, viu? A chuva fez um estrago mesmo. Isso é o resultado das usinas hidrelétricas, viu? Ah, meu Deus. Perdi de volta. E era peixinho bom aqui. A boinha foi indo bem devagarzinho. Pegamos uma minhoca aqui. A gente pega mais alguma coisa aí. Olha. 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 Rapaz do céu. Olha a lipa desse lambari. Meu Deus do céu, galera. Uns dez. Isso aqui dá o rei do frito. Olha pra vocês verem, ó. Tá, bicho bruto. Esse é bonito, hein? Aí dá gosto. Vai, boinha. Ah, pensei que era... Caralho. Era nada. Fazia hora que tava rindo bem devagarzinho a boia. Me fisgar. Não era nada. Olha aí, ó. Primeira tilapinha. Machucada ainda, viu? Nossa, foi traíra que não tentou morder, ó. Tem um negócio aqui, outro aqui. Outro aqui, outro machucado. Pessoal, amanhã eu vou jogar o milho na água e vou ir pra casa. O pessoal com o trator pertinho de mim aqui. O pessoal vai acabar me enxergando. Vai ver que eu tô fazendo ceba. E vai querer começar a vir aqui no local, ó. E olha pra vocês verem, ó. Como é que ficou. Todo pisoteado. Isso aqui vai tempo pra se recuperar. Muitas vezes nem se recupera mais, né? Voltar ao normal, muito difícil. Acabei com o local pisando em cima. E vamos ver o que acontece daqui pra frente, né? Vamos torcer que dê certo a gente pegar e voltar. E a gente consiga pescar. Vou mostrar pra vocês aqui. Os peixinhos que eu peguei. Que nem eu falei, sem chance de fritar aqui hoje. Barranco que não tem condição de ficar, ó. Mas tá aí, ó. Ia dar um frito muito bom. Muito bacana. Poderia pescar mais um pouco. Poderia. Mas tô acabando com o local. Depois vocês escutem esse barulho, ó. Os caras com maquinário ir pro lado de cima. Vou colocar o trato aqui na água aqui. E vou pegar o rumo de casa. E torcer pra não chover mais. Pra daqui uns dias a gente conseguir voltar aqui. Ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Beleza? Mano com aquela minhoca que tinha aqui no anzol ainda. Será mais uma barilha. E ia dar o rei do frito, hein? Ia ser o chiadão, viu? Mas peço desculpa mesmo pra vocês. Sem chance. Já vou jogar o milho na água. Só acabando com aquela minhoquinha e vou pra casa. Porque senão outro dia eu não vou conseguir nem pescar aqui mais. Torcepa. Saiu um sol bem quente aí. E vão ver o que que acontece. Mas tá aí o resultado. E a boinha tá indo lá bem devagarzinha. Se a gente fisga. Se a gente consegue fisgar. Vai. Parou. Opa. Joana. Tá aí, ó. Mais uma. Olha aí, ó. Mais uma tava pega. Queria agradecer a cada um de vocês. Que Deus abençoe. Eu vou pra casa. O local aqui ficou todo pisoteado. Sem chance de continuar. Mas a ceba já tá na água. Não vou mostrar o precedimento. Vocês sabem o jeito que é. Já coloquei. E vamos ver o que que acontece. Se a gente vai conseguir continuar vindo pescar aqui. Valeu, pessoal. Sem frito hoje. Mas da próxima vez, se Deus quiser, a gente faz aquele fritinho top pra vocês. Isso que eu sei que vocês gostam.